Bom dia, caraca! Bom dia a todo mundo! Tava preparando pra ir no parque e de repente apareceu meu amigo Renan e ele falou pra mim Pizarro! Vamos arrumar esse quarto, tá insuportável! Gente, tá um pouquinho difícil aqui. Então vamos arrumar esse quarto e depois bora no parque. Galera, tô com um novo bichinho. Olha aqui que bonito. O horário tô comendo pepino. Mua! Eu preciso saber se foi mesmo você. Tchau! 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 Tchau!